Autoridades estimam que ocorrem aproximadamente 50 mil casos de estupro no Brasil por ano. E na semana passada a Folha de São Paulo levantou números no Ministério da Saúde apontando que o número de estupros coletivos, aquele em que há mais de um agressor, dobrou desde 2011. Eram 1.500 casos, passaram para 3.500 em 2016, mas isso, meus caras, é apenas a ponta do iceberg. São números ainda mais preocupantes se considerarmos estudos do IPEA, que apontam que apenas 10% dos casos de estupro são registrados no país. Ou seja, 90% dos crimes de estupro que acontecem em nossa nação não chegam nas estatísticas do Estado. Eles não são considerados na hora de fazer políticas públicas nem nada. E esses baixos números de registros de estupro se devem a uma série de fatores, primeiramente, esse crime de estupro depende muito da denúncia da vítima. A pessoa que foi estuprada tem que ir até uma delegacia e tem que fazer a denúncia da pessoa que o estuprou, caso contrário, o crime não é resolvido. Isso é assim em todos os países do mundo, pelo menos do mundo ocidental, que é o que nós temos acesso. Além disso, muitas vezes o estuprador é alguém próximo da família que recebe proteção, um padrasto, um pai, um tio, e essa pessoa costuma ser protegida pelos familiares. Num contexto que complica a denúncia da vítima e a coloca numa situação ainda mais vexatória, onde ela sente vergonha ou muitas vezes é ameaçada pela pessoa que cometeu o crime. E ainda existe um problema estatal, porque existem poucas delegacias da mulher no Brasil, muitas vezes são homens que escutam as vítimas de estupro e que não sabem lidar direito com a vítima, muitas vezes fazendo perguntas indelicadas, que é parte do trabalho policial, mas que desconsideram o alto nível de trauma que a pessoa vítima de estupro sofre. Mas apesar dos números serem muito preocupantes e muito graves nesse momento, também vemos que o número de denúncias de estupro aumentam anualmente, ou seja, as pessoas estão com mais coragem para denunciar, coisa que não havia 10 anos. E aí temos que atribuir o mérito a todas as campanhas de conscientização, as campanhas feministas de empoderamento na internet, além de todos os fatores e todas as ações que incentivam as vítimas de estupro a denunciarem. Então parabéns às feministas que estão engajadas, parabéns a todo mundo que acredita nessa campanha. Agora temos que ampliar esse trabalho e evoluir diariamente para que as vítimas não tenham mais vergonha, porque quem tem que ter vergonha nessa história são os estupradores, não as vítimas. As vítimas têm que ser amparadas por todos nós, os estupradores não. Para eles o peso da justiça com reeducação e ressocialização, obviamente. Também não vamos cair na ideia de que bandido bom é bandido morto, porque aí podemos cometer crimes tão graves quanto o que eles mesmos causam. E é só assim, com conscientização, conhecimento, profundidade, campanhas e consciência que conseguiremos reduzir os índices de criminalidade do Brasil, porque o resto é só populismo barato, pessoal. Então, vamos lá. Obrigado.